Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma prática do Poetoterapia. Eu sou o Lázaro Ramon e na nossa sessão de hoje faremos uma meditação para encontrar harmonia e equilíbrio no nosso interior, trazendo uma sensação de felicidade que não se assimila à euforia física, mas a um estado de calma e equilíbrio interior. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui e uma excelente prática para todos. Comece esse exercício sentado ou deitado, conforme sua preferência. Feche seus olhos lentamente e focalize em três inspirações lentas e profundas. Puxa o ar pelo nariz e solte pela boca. Inspire e ao soltar produza um som como um ar abafado. Inspire e ao soltar produza um som como um ar abafado. Inspire e ao soltar produza um som como um ar abafado. Aliviando a ansiedade, dissipando as preocupações. Inspire e ao soltar produza um som como um ar abafado. Estar um som como um ar abafado. Esteja apenas presente agora na sua respiração. Sinta o corpo como um todo. Faça uma leve contração em todos os músculos do corpo, enrijecendo os braços, antebraços, cerrando os punhos com as mãos, pernas, joelhos, panturrilhas e pés. Contraia os ombros em direção às orelhas, a cada respiração aumente a contração até o limite e então inspire profundamente e solte, relaxando todo o corpo. Muito bom. Perceba o relaxamento começar a se intensificar após a contração. Se ainda sentir que há tensões em alguma parte do corpo, faça novamente a contração. Contraia todo o corpo até o limite. Segure por um tempo, inspire profundamente e ao expirar solte de uma vez, relaxando o corpo. Muito bom. Volte-se para dentro. Perceba o seu interior em busca da harmonia, em busca do equilíbrio. Inspire. Inspire. Expire. Mentalize a palavra harmonia, como um comando para todas as células. A harmonia é quando todas as notas de uma canção soam juntas em uma tonalidade agradável. Os sons, mesmo diferentes, se combinam entre si. Gerando algo ainda mais belo do que cada uma das notas separadas. Inspire. Busque essa harmonia internamente. Há muitos pensamentos. Muitas sensações. No equilíbrio entre o pensar e o sentir. Entre a mente, o coração e o corpo, existe a harmonia. escaltado de uma maneira. Respire. Inspire. Inspire e expire. Respire. Leve uma mão ao seu peito. Sinta as batidas do coração. Sinta o pulsar do sangue em todo o seu corpo. Respire. Esse é o ritmo da sua vida, como ele está, simplesmente observe, permita-se entrar nesse ritmo, seja um com ele, assim a mente e as emoções entram em harmonia, ouça o som da música, deixa que ela o envolva, deixa que ela ecoe em você e harmonize o seu interior. Amém. Lentamente, volte a sentir o seu corpo e todas as sensações. Como você está, se ainda houver algum lugar em você que esteja em desequilíbrio, canalize a harmonia para lá. Convide todas as partes do seu ser a entoarem juntas uma única canção. Ouça a canção de sua alma em pura harmonia. Agora, está na hora de retornar. Comece a sentir suas mãos e seus pés, movê-los levemente. Mover os seus ombros, o seu tronco, para trás e para frente, ou para um lado e para o outro. Sinta os seus olhos. Sinta os seus olhos. Abra-os lentamente, ainda em meditação. Observe a sala onde você está. Volte ao presente, sentindo os efeitos de sua prática. Repita o processo sempre que necessário e possível. Faça da harmonia uma grande companheira em sua vida. E ela jamais o deixará. Estenda essa mesma sensação para as suas relações, para os lugares onde você passar, as pessoas que encontrar. Aonde vira em você que ali exista harmonia, felicidade e paz. Nesse momento, eu me despeço aqui, na expectativa de encontrá-lo em sua próxima prática. Eu desejo que você fique em paz. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.